Olá, galera! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Está começando agora o nosso programa de notícias do SBT Games. Sejam muito bem-vindos ao Nonoop! Hoje o programa é especial de Natal e vamos mostrar as melhores skins natalinas dos jogos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aquele like especial. E compartilhe o vídeo à vontade. Matheus, traz a vinheta de presente pra galera! Natal é uma data muito especial e no mundo dos games não poderia ser diferente. As empresas capricham nas skins e nos deixam com muita vontade de torrar o nosso dinheirinho e nos deixar arrependidos depois. Então selecionei 5 skins que achei fofinhas para compor este vídeo especial de Natal. A primeira skin é Ginger Gunner de Fortnite. A Epic Games trouxe o famoso biscoitinho desta época em forma de skin e fez muito sucesso com os jogadores. A roupinha de biscoito tem a sua versão feminina e a sua versão masculina. E tem todos os detalhes daquele biscoitinho delicioso de Natal. Mas essa skin não é de comer, hein? Continuando nossa lista natalina, desta vez temos uma skin considerada muito famosa do LOLzinho. É a skin da Miss Fortune Natalina. Com uma roupa no estilo Mamãe Noel, a skin é considerada rara e diz a lenda criada aqui agora que leva ao espírito natalino de quem joga com ela. Outra skin fofinha que não poderia faltar na lista é a do game Brawl Stars. A escolhida é a da Nita Rena. Uma skin bem criativa onde a Nita se veste de Rena e o seu companheiro e amigo urso fica parecido com uma árvore de Natal. É considerada por muitos uma das skins mais bonitinhas do game. Vocês jogam Brawl Stars? Se sim, comentem aqui embaixo pra gente saber. A Capcom também se inspirou na data festiva para criar skins para alguns personagens de Street Fighter V. E essa do Blanca é muito engraçada. Mesmo vestidinho de Rena, o super choque brasileiro não perdeu a cara de mal. Eu sempre me perguntei o que tem a ver o Blanca com o Brasil. Será que ele é samba? E por último temos a skin do engenheiro de Overwatch. Com a sua torre, o seu martelo e a sua pistola de rebite, o Barbudinho chega cheio de marra com o seu traje de Papai Noel. Como seria o bordão dele? Um Feliz Natal repleto de núcleo fundido. Ho, 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 ho. E o easter egg de clima natalino é do Mad Max. Em um determinado lugar no mapa, no meio de um enorme deserto, você encontrará uma árvore de Natal rodeada de manequins. A árvore está toda enfeitada e leva até uma estrela na ponta. E aí, curtiu? Escreva aqui nos comentários se você gostou. E se você tem alguma skin favorita, não precisa ser de Natal, comenta aqui embaixo pra gente. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações e deixe aquele like especial. Siga as redes sociais do SBT Games que estão aqui na descrição deste vídeo. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos jogos. Nós aqui do SBT Games queremos desejar pra vocês um excelente Natal a todos, repleto de amor, saúde, muita comida gostosa e muitos games legais de presente. Feliz Natal! Aqui dos lados estão mais dois vídeos do SBT Games. Faça a sua escolha. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. E até a próxima.